Música 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 Violência gera terror, violência no ar Quem pensa que escapou, não tá livre de chorar Ataque terrorista cresce em todo lugar No metrô, no trem, pode uma bomba estourar O buzão é também fácil incendiar Nem o banco do Brasil poderá escapar Pois gasolina pra queimar, tem os dinheiro em frente Que tem bala no pente pra curar os coletes O que tá acontecendo, todo mundo previu Agora o oprimido é quem oprime o Brasil Brasil que tem dinheiro, político safado Não resolve o desemprego e chama nós de maconheiros O presidente precisou, foi o que mais envergonhou O que o presidente declarou, não sei quem te roubou Quem roubou não foi preso, nem dinheiro gastou Agora está reeleito, ainda diz que tem a mão Um homem não quer saber, tem a fome do poder Mas pra uns ficarem ricos, muitos tem que sofrer Tem que organizar, tem que mudar o pensar Se achar que sabe tudo, só irá Não atrapalhar, pensamento em conjunto Junto não dá outra, pois a vida é muito louca União que faz a força, estamos em toda parte A vontade não é pouca, pra ver felicidade vai a luta e abre a boca Com personalidade vê a parte, não se assombra Tá na chuva pra molhar, tem que manifestar Vai pra rua pra mudar, a guerra pra vencer Se a batalha perder, nem dá tempo de sofrer Vai, vem cara, que nem o rei Davi Seu gigante vai cair, com só uma pedrada É o bang dos guerreiros prontos pra qualquer parada O sangue é verdadeiro, não é sangue de barata Tem que enxergar, mas tem que ser Quem ganha dor, dá no suor Quem não tem pra casar, tem que acabar a vez só Tem que enxergar, mas tem que ser Quem ganha dor, dá no suor Tem que enxergar, mas tem que ser Quem ganha dor, dá no suor Quem ganha dor, dá no suor Quem ganha dor, dá no suor Quem não se acostumar, fica cada vez próximo Quando ganha dor, dá no suor Quem ganha dor, dá no suor Todo mundo já viu que tá dor, dá no suor Ô, 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 ô Demorou, demorou, só nós vamos mudar, pode chegar Ou sim, velhão, aqui Sandrão, DJ Sia, é a família Tamo pra iluminar, e se olha tá aqui No hip hop do Chile, DJ Seltzer Quero ver, quero ver, quero ver Tá cada vez pior Eu quero ver, tem mais recorrer, vai resolver